Vamos lá agora A mansão Eu vou ver se tem uma mansão ali A mansão ali Eu sou uma pessoa rica. E os Braithwares. Eu não quero matar ninguém. Eu amo ela, você sabe. O que? Penelope. Mas é impossível. Amor é complicado. Ela é um Braithwaite. Eu sou Bo Grey, filho de Tavish Grey, filho de Lee Grey, o senhor, filho de Mordo Grey. Nós, Greys, já foram leitados ao Estado e mortos aos Braithwares por tanto tempo agora, ninguém pode até explicar porquê. Além da loja profunda e da maldade, eu deveria ser leitado ao algum tipo de maldade, enquanto ela... Ela é incrível. Ela é como uma mulher do futuro. Ela é como amanhã. Se amanhã se torna bem. Bem, eu me desculpe por sua previsão. Você vai ajudar? Eu não quero se envolver. Gang, feuds, parece que não semeja. Eu vou pagar. Eu tenho dinheiro. Nós, Greys, sempre temos dinheiro. Não tem o meu coração, mas dinheiro. Bem, nesse caso... Eu sei que ela gosta de se sentar no chão, e eu tenho um barco que saísse. Eu estou preso para o meu coração. Eu tenho essa carta e essa palco que saísse. Por favor. Oh, olha aí. Olha aí. Eu estou preso para o meu coração. Eu vou colocar uma palco que saísse. Eu estou preso para o meu coração. E bom luck! Tchau, tchau. 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 Estava no meio do mato, velho. No meio do mato, cara. Tchau. Tem um sujeito aqui. Foda. Tchau. Vou matar um. Tchau. 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 Olha que não adianta de nada. Tchau. 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 Sim, ele é um pouco estranho, mas também tão humana. A resta de nossas famílias estão ficando no escuro. Ou, eu não sei, pessoas cães, talvez. Boa é diferente. Mas se eles descobriram, eles vão matar ele e me enviar para morrer em um lugar de loucura, como Ohio. Você já foi para Ohio, senhor? Não. Bem, não tenho eu, mas meu anjo tem uma fábrica lá. Ele era um tipo de pão branca, por conta de que ele deixou. Mas agora eles toleram ele, porque ele é um vício snob. As famílias são... há algo mais. Você tem uma família, senhor? Não, não realmente. Bem, eles toleram ele por causa do dinheiro. Mas eu, com minhas ideias em cima da minha estaciona, eles não conseguem. Isso parece meio complicado. Eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer, mas eu espero que todos morrem. Eu não sei. Bem... Talvez um pouco. Mas aqui... Se você vê Boa novamente, você vai dar isso para ele? Claro. Lá vem, lá vem cê. Tô pelo mesmo lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E seu amigo está se comportando? Oh, sim. Acho que ele aprendeu a sua leitura. Felicidades por ser um cidadão temporariamente deputado de Scarlet Meadows. Muitas cidades só conseguem bountas para fazer o seu trabalho malo hoje, mas o Sheriff Gray acredita que a lei deveria manter a lei. Agora, eu tenho certeza que não preciso lembrar você que há uma cadeia de commandos aqui. Aqui está? Certo, aqui está. Isto é um negócio perigoso, mas siga minha liderança e você estará bem. Claro. Ei! Archibald quer nos lembrar que ele está aqui. Claro! Quem mais seria? Você era um grande apoio com esses garotos Anderson, e eu coloquei uma palavra muito boa com o Sheriff em seu nome. Nós apreciamos isso. Nós acreditamos os outros logo depois. Eu estou empurrando a ropa mesmo, mas isso é por conta. Então, esses Moonshiners? Não apenas muitos Moonshiners. Braithwaite. Eu te disse sobre os Braithwaite. Estou bem certeza que você fez. A família velha Cottenha teve uma fortuna em um momento, até... Bem, alguns mudanços na lei de trabalho. Agora eles estão lidando com Moonshinha. Nós descobrimos que eles estão escutando em toda a lei. Em brevemente, nós destruímos um outro, um outro apareceu. Você poderia chamar isso um descanso de descanso de descanso. Se eles tinham descanso para começar. Eu não tenho tempo para descanso de descanso. Não adotar o fato de que a Catherine Braithwaite tem um interesse mais caro de carros para mantém. Mas eu ouvi algo sobre isso sendo o dinheiro que essas famílias estavam lutando. Bem, isso é o rumo. Mas os Grays e os Braithwaites pensam que os outros roubam a fortuna deles. Mas isso aconteceu muito tempo atrás, eu não sei certeza se é verdade. Deve ser difícil ser rico, né? Então eu imagino. Esse barco é mais adequado, Sr. W. Sim, eu também pensava. Sim, eu também. E se sentia bom estar de volta em casa? Servindo o seu país? Eu não iria tão longe. Uau! 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 Você vê aquele barco? Eu não parece bem. Eu não sei. Eu não sei. Vamos, Sr. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver se temos alguma identificação. Ok, nós devemos ir. De nada. Você gostaria de tomar as mãos? Eu quero ver esses papéis. Claro. Eu vou te dirigir. Ok. Frederic Mitchell. LeMoyne-State Legislator. Poxa cara. Pronto! Nós não estamos tão em uma velocidade. Vamos lá para a cruz. Sim. Minha espécie da minha experiência. Oh, e eu sei que os Braithwaites estão em negócio com eles. Não tem desculpa. Eles estão de novo aqui. Trash begets trash, como o meu irmão Reginald dizia. Ele tinha algumas histórias, deixa eu te dizer. A cidade-perechor e a cidade-sheriff. A bebê de um saílão debaixo antes de um banheiro. Ei, desculpe um pouco. Você pode dar uma mão como um filho no final de um jovem. Aqui estamos. Então, o que eu estava dizendo? Algo sobre os Braithwaites, é francês. Até a dizer aquela palavra me faz mal. Agora, qualquer um que encontramos aqui, nós trazemos uma vida, compreendido? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que estamos lidando. Vamos lá. Veja? Veja? O que eu te disse, garoto? O que eu te disse? Eu disse que esse lugar estava caindo com vermin, e nós apenas nos encontramos que o rat's nest é uma excelência, como eles dizem em Paris. Minha avó, ela foi para Paris em 78. Como é que eu vou lidar com isso? Bem, a forma que eu... Na verdade, meu amigo aqui decide. Ele não tem o seu bom jeito com palavras, mas ele é definitivamente o homem para o trabalho. Vamos dividirmos. Arthur e Bill. Eu e Archibald. Vocês querem direita ou esquerda? Nós vamos pegar esquerda. Vamos parar esses filthos, degenerados, taxa-dodjadores. A chique de eles. A fine idea. Lembre-se o que ele disse, nós precisamos de eles alcançarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Você espera aqui. Eu vou estar com ele. Ok, amigo. Fale rápido. Acho que vi outro guardando o estil. Vou pegar esse cara a confiança. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou fazendo isso. Vamos lá. Caralho, velho. Tá no zoando agora o zoando. Tá doido. Vamos para a esquerda. Vamos parar esses filhos de agente de taxa. Ah não, velho. É sacanagem isso aí, né? Você está aqui, eu vou lidar com ele. Ok, faça rápido. Eu acho que eu vi um outro guardando o still. Eu vou pegar esse cara a confiança. Eu vou pegar o still. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que é isso. Bem, o que nós fazemos agora? Nós melhoramos destruir tudo isso. E aí, os seus filhos podem lidar com explosivos? Claro, ninguém só ele. Então... Você acha que você é muito engraçado, não é? Diz-me sobre isso. Essa é a última vez que eu falo isso, eu adorando. Sim, eu... O... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Back to you and you're fine! Fush, girl! Ah, menta eu, girl. Fush, girl! Eu nunca sabia que você era tão bom, mas você vai fugir, Arthur. Eu nunca sabia que a idade te empurrava muito bem. Bem, o tempo é um bambu. Quando você chegar à minha idade, você saberá isso melhor do que qualquer coisa. Seja bem. Eu tive um divertido com você hoje. Você... eu ia dizer que você é um filho para mim. Mas você é mais do que isso. Que mais? Já salva sozinho, né? Quem me sai agora? É, ficamos por aqui, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.